Agora vamos ver as novidades que chegaram aqui no InShot. Chegou no InShot, que é novidade? Novos efeitos, que é o efeito de desaparecer e traz algumas opções desse efeito. E é bem bacana, eu já testei ele e vou mostrar para você. E também tem agora a nova taxa de quadros, a nova taxa de frames para você estar salvando seus vídeos, ok? Então, vou mostrar para você como que funciona. Vou aqui no InShot e ele escolheu aqui um vídeo, escolheu dois vídeos. Escolheu esse daqui de 29 segundos e esse outro aqui. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui para essa proporção. Para ajustar eu vim aqui, tá? Em Canvas, aí escolho aqui a proporção e clico aqui no Confirmar. Então, o primeiro efeito que a gente tem é, eu venho aqui em Filtro e a novidade é, venho aqui em Efeito, venho aqui em Desaparecer e são esses os novos efeitos. Tem esse efeito aqui, ó, White, o Black, o Blur, ó, vem aparecendo. Aqui eu ajusto, tá? O tempo que vai demorar para esse efeito ser concluído como um todo, eu ajusto aqui, beleza? E aí tem aqui, ó, esses outros efeitos que eu tenho que ir testando e vendo, né? E, obviamente, casando esses efeitos com a proposta do meu vídeo, né? Se o meu vídeo pede um efeito como esse, bacana. Não adianta ficar jogando efeito à torta e à direita porque não rola, tá? Vou colocar aqui esse efeito, aqui, ó. E aqui, ó, sugestão... Ou não, melhor, aqui o Blur. Pronto, confirmar. Vou dar o Play aqui. Entre efeito. E o efeito sai. Tá? Pelo menos esse efeito funciona assim. Dois cliques sobre o efeito. Abre aqui. Vou mudar aqui o direcionamento do efeito. E vamos ver como que ele vai aparecer agora para a gente. Olha, ele começa suave, chega no máximo dele e desaparece. Aqui eu também consigo aumentar, né, o efeito como um todo, o tempo dele. Ó, começa suave, chega no máximo dele e desaparece, né? E por que a gente... Vou clicar aqui duas vezes. Porque a gente mudou aqui a orientação do efeito, né? Ou ele começa mais forte e vai suavizando, ou ele começa mais suave e vai ficando forte. E aí tem esses outros, né, essas outras propostas aqui de efeito, né? Pra aplicar aqui o Black & White, confirmar. E vou dar o Play. Reduzir um pouquinho o efeito pra ficar mais rápido aqui. Vou dar o Play. Clica nela e se inscreve no canal. Ó, ficou. E aqui, ó, sugestões legais de vídeo. Preto e branco e depois foi indo pra cor normal, né? Pra cor do vídeo, tá? Então, essas são as novidades. Lembrando, são efeitos bem legais e dá pra você usar em momentos específicos do seu vídeo. E pra essa informação sobre a nova taxa de quadros, eu fiz um vídeo exclusivo pra que esse daqui também não fique muito longo. Vai pra assistir, porque é muito importante na hora de você salvar os seus vídeos aí no celular. Essa informação também é bem curiosa. Então, creio que vai te ajudar bastante na produção dos seus vídeos. Dá uma olhadinha. Link na descrição. Link na descrição.